Oi gente, tudo bem? Espero que sim, aqui vai muito bem. Quero ensinar vocês a fazer um suporte para vaso. Isso aqui é uma linha de lã, tá? Mas aí vocês podem estar fazendo com qualquer coisa que queira, barbante, sisal. Então o que eu tenho que fazer, ó? Tenho que fazer assim, ó. Coloque aqui, ó. Esse é o desenho. Vou ver se dá para mostrar aqui. Porque a câmera hoje, de novo, né? Está dando problema. Aí, ó. Eu teria que estar fazendo aqui de frente, mas vou fazer assim e vocês vão entender. Fez esse desenho aqui, ó. É como se fosse um coração, tá vendo, ó? Uma linha. Ó, como se fosse um coração. Vocês vão pegar esse lado aqui, ó, e jogar para cá. Ó. Aí agora, ó. É como se aqui no meio tivesse a letra E. Tá vendo? Aí o que que vocês vão fazer? Vão colocar. Acho que eu vou fazer com a lata, que é melhor para vocês poderem enxergar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui da ponta. Vocês vão entrar aqui por cima. Ó. Não é por baixo não, gente. É por cima, tá? Ó. Entra aqui por cima e puxa, ó. Entendeu? Fica isso, ó. Tá? Ó. Aí vai puxando. Ó. Aí eu vou pegar essa parte aqui, que tá aqui em cima comigo. Vou jogar aqui na frente, ó. Na frente. Tá? Aí, essa parte aqui, do lado, ó. Eu vou jogar aqui. E essa outra parte, eu vou jogar aqui. E aí, eu vou puxar só essa aqui e essa. Ó. Deu para entender, gente? Ó. Tá vendo? Ó. Se for, se for o vazinho, ainda é melhor. Porque ele tem isso aqui, ó. Essa voltinha. Entendeu como é que é, gente? Vou fazer de novo, tá? Pra ver se vocês vão entender melhor. Só um minuto pra eu tirar aqui. Ó. Agora eu vou fazer por esse lado aqui. Traz esse aqui pro meio, ó. Então, o desenho fica assim, ó. Tá vendo? O desenho é esse aqui. Tá? Só um pouquinho mais. Ó. Tipo um coração. Aí, eu pego esse ladinho aqui, ó. E vou jogar pra lá. Tá? Pra minha mão direita. Pro lado de cá. Fez uma... Tipo uma letra E. Então, o vazinho vai ser posicionado aqui, ó. Aqui. E esse... É... Essa ponta, nós vamos passar aqui, ó. O pessoal passa por baixo. Tá vendo, ó. Assim, ó. Aí. Ó. E aí, depois que fez isso, ó. Passei por cima desse, né? Aí, ó. Eu venho com essa passando pelo vaso, ó. Deixo aqui. Pera aí. Deixa eu puxar mais um pouquinho, porque ficou... Ficou muito comprido ali. Aqui. Pronto. Aí, ó. Essa ponta vem aqui pra frente. E esse aqui, da lateral, vou jogar aqui. E essa outra lateral, vou jogar aqui. Aí, o que que eu vou puxar? Essas duas pontas do que vem pra frente. Ó. Tá vendo? É isso. Ó. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Como é que faz. Tá? O suporte pra vaso. Não precisa ter medo, porque não cai. Tá bom, gente? Ó. É isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. E tentem fazer. Vai treinando e vai vendo o vídeo que vocês conseguem. Tá bom? Beijo no coração. Não esqueçam de compartilhar. Deixar um like. E quem não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá bom? Pra receber novas notificações de vídeos que eu vou postar aí no canal. Um beijo. Gratidão aí a todos vocês. E aí E aí